Concurso Público da Universidade Federal de Pelotas, no estado do Rio Grande do Sul. São 15 vagas disponíveis. Inscrições abertas até o dia 10 de maio. Taxa de inscrição é no valor de R$ 110,00. Prova prevista para 11 de junho. A remuneração é no valor de R$ 4.180,66. A organização do concurso está a cargo do legal e concursos. As vagas são para profissionais de nível superior. Se gostou do conteúdo inscreva-se no canal, deixe seu like e comente.